Uma Bíblia com característica ariana, ou seja, antitrinitariana, que são de manuscritos alexandrinos, não fiéis, como por exemplo a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Vamos ver como ficou esse texto. Lá fala assim, porque três são os que testificam o Espírito, a água e o sangue. Então não fala do Pai, da Palavra e do Espírito Santo. Então está bem diferente, né? Então, seguindo aqui a sequência, a gente vai ver que não há hierarquia, nem subordinação permanente entre eles. A voluntária e temporária subordinação do Pai ao Filho e do Espírito Santo ao Pai e ao Filho é somente no plano da redenção. Então, lá em Gênesis 1, 26 e 27, fala assim, E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então está usando a primeira pessoa do plural. Isso significa que tem mais de uma pessoa criando. Aí muitos alegam assim, ah, é Deus Pai falando com os anjos. Mas os anjos não são criadores, são criaturas. Então é o Pai, o Espírito Santo e Cristo falando, os três juntos. É o Espírito Santo uma força? É o Espírito Santo um Espírito que emana do Pai? Ou o Espírito que emana de Cristo? O que que fala ali, gente? Leiam, por favor, está muito claro. São o quê? Três grandes dignitários pessoais do céu. Em nosso batismo nos comprometemos a ele. A ele quem? A Deus, né? E receber a ordenação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses três grandes poderes do céu. O Espírito Santo um Espírito Santo um Espírito Santo.